Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês, minhas lindezas? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem, graças a Deus! Gente, bom dia, meus amores! Começando esse vídeo logo cedo aqui pra vocês, gente. O Alano vai numa cidade, em Minas Gerais, perto de Uberaba, chama Nova Ponte. Fazer uns negócios lá de serviço, dar um orçamento. Aí ele chamou eu e as crianças pra ir com ele. E como não tá tendo aula, né? Essa aula tá tudo online. Aí eu falei com ele, lógico que nós vamos e é claro que eu vou levar vocês também junto com nós, né? Se eu sou convidada, vocês também são convidados a acompanhar. Então vamos lá, gente! Se você chegou aqui no canal agora, caiu de paraquedas, se inscreve, deixa seu like, comenta aqui embaixo. Também vai lá no meu Instagram, gente! Tá bom? Que lá a gente conversa direto pelo direct, tá bom? E me acompanha agora nessa viagem rápida, porque nós vamos hoje, vamos voltar hoje à noite, tá bom? Mas eu vou mostrar tudo lá o que eu vou fazer pra vocês. E aí Oi, gente! Gente, chegamos aqui no posto, ó, a Bebela. Aê! Então vamos lá que nós vamos ir no banheiro e beber uma aguinha, né, Isabela? E continuar, que ainda tá longe, viu? Aí, gente, dá oi pro pessoal. Oi! Oi! E aí E aí E aí Oi gente, olha onde nós paramos para comer, que lugar bonito, olha aqui, vou mostrar tudo para vocês, olha lá meus filhos, onde que for, vem de peixe, na beira do rio, olha que delícia de lugar, olha lá, está vendo, depois eu vou chegar lá no rio e vou mostrar para vocês, deixa eu mostrar aqui, olha aqui, que gracinha, eu achei tão charmosinho, olha olha que gracinha, olha os passarinhos, temperinho na mesa, o rio, olha aqui, que gracinha, é na estrada, peixe frito, vocês também gostam de peixe frito, gente? Ai, eu amo um peixinho frito, olha o Alana ali, dá oi, bem? Oi gente, tudo bem? Vamos comer o peixinho? É, nós vamos, olha que gracinha esse vasinho, gente, olha aqui, que gracinha, gente, fala oi aqui, ó, oi gente, boa tarde, bom dia, olha aqui, você viu gente, está só nós aqui, ó, na beira do lago, ó e as mesas, tudo vazia, só nós que estamos aqui, olha que gostoso, ó, olha lá, olha lá, vocês vão ver a rodovia lá em cima, ó, lá em cima aqui está a rodovia, está vendo? Olha, olha o caminhão passando, gente, aqui eu estou entre Uberaba, não sei se vocês conhecem, entre a cidade Uberaba, Minas e Santa Juliana, o Alano veio ver umas coisas de serviço para cá, aí ele já resolveu e agora nós estamos aqui, paramos aqui para comer, olha que lugar charmosinho, gente, agora eu vou chegar ali, ó, na frente do Rio, para mim mostrar para vocês, porque eu achei tão bonitinho, né, é bom conhecer lugar novo, eu já tinha passado muitas vezes aqui na rodovia, mas a gente nunca tinha entrado, sempre via a placa e nunca entramos, quando eu morava em Araxá, sempre passava por aqui para ir para Uberaba, aqui, ó, tem um parquinho para as crianças, ali tem uma árvore com flor, eu vou chegar lá perto, lá em cima, ó, que eles estão na mesa, o peixinho é frito na hora, viu, gente, olha aqui o rio, olha que lindo, gente, se vocês virem por esse lado de cá, ó, vem aqui também para vocês conhecerem, tá vendo, vocês ficam sabendo que tem peixaria, ó, porque eu sempre passei, sabia que tinha, mas nunca entrei, e agora hoje que eu entrei, eu estou encantada, ó, essas caixas ali no meio, deixa eu ver se eu aproximo para vocês, aí, é criadouro de peixe, meu esposo falou, ó lá, vendo, dei uma aproximada, né, lá em cima, a rodovia, ai, que bonito, não é, gente, gostei demais do lugar, bonito, vamos ali mostrar, ó, o Isaac está aqui do meu lado, depois eu viro a câmera para vocês ver a gente, olha essa árvore aqui, parece um algodão, gente, eu não sei o nome dela, se vocês sabem o nome, me fala, ó, aproximar aqui a câmera, é um algodão, ó, que gracinha, não é, Isaac, olha lá, o Isaac, ó, gostou do lugar, Isaac? Bonito, né, filho? É algodão? Traz aqui para a mãe mostrar para as meninas, aí, gente, peraí que a mãe pôs, deixa eu ver, para a mãozinha, ó, gente, é um algodãozinho, é põe, né, lá, o Alano falou que é põe, né, parece algodão, mas é põe, né, lá, os dois lá, então, vamos lá, gente, vamos apreciar o local, tá bom? Gente, aí, vocês viram o peixinho que nós comemos? Estamos todo mundo aqui comendo, tá uma delícia, gente, não tá, gente? Tá uma delícia, uma delícia. Aí, bem, tá bom, Alano? Delícia, muito bom. Lugar cinco estrelas. Ó, o Isaac amou o lugar, muito bem. E aí, bem, 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 bem. Gente, olha aqui, né, de que eu estou, na pamonharia triando. Ah, vem para Minas, mas aproveita, né? Ó, tomei esse suquinho aqui de milho, é uma delícia, gente. E agora eu vou virar a câmera para vocês, para vocês verem o que eu vou comer, que delícia. Olha aí, gente, pão de queijo recheado. Vim em Minas e não comer um pãozinho de queijo, não é vim em Minas, não é, não, crianças? Né, Isaac? Então, agora nós vamos comer, depois eu mostro mais para vocês. Oi, meus amores. Já estamos num outro dia. Cheguei ontem tarde, gente, cansada e não gravei mais nada para vocês, tá? Mas eu vou fazer um bolinho aqui em casa, um bolinho de fubá. Quem aí gosta? E porque meus pais vão vir hoje à tarde aqui em casa. Aí eu vou fazer um cafezinho para eles, para a gente tomar, conversar um pouco. E eu vou mostrar tudo para vocês, é lógico, né? Gente, então eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar aqui para o nosso bolo de fubá, tá bom? Três ovos, 350 ml de óleo, uma xícara e meia de fubá, uma xícara e meia de açúcar, uma xícara e meia de farinha de trigo, 500 ml de leite, tá bom, meninas? Vamos lá. Primeiro eu vou colocar os ovos. Gente, como eu falei para vocês nos vídeos atrás, meu liquidificador quebrou, viu? Então eu vou bater tudo na mão. E eu já não tinha batedeira mesmo, tá? Aí quebrou o liquidificador, falei para vocês que foi o Alano que quebrou, né? E até agora, meninas, ainda não me deu outro no lugar não, viu? O óleo, vou colocar o fubá, o óleo, o óleo. A farinha de trigo. Amores, repare que eu não falo marca dos produtos. Por quê? Cada um está acostumado a trabalhar com o seu produto. Então vocês podem usar da marca que vocês quiserem. Ou se preferir, pegue a marca da oferta, tá bom? Açúcar. Estou colocando um pouco, vou colocar o leite. E vai mexendo. Gente, fermento para bolo, ó, é uma colher. Aí eu faço a medida na tampinha, tá vendo? Lembrando, pessoal, que o meu forno já está aquecido, viu? Vocês colocam o forno para aquecer antes. Já untei a minha assadeira. Minha assadeira tem 22 centímetros, já está untada, tá bom? Vocês também deixam o forno de vocês pré-aquecido em 180 graus, tá? Agora é só colocar no forno, ó. Gente, olha aqui o Isaac, eu vim mostrar ele para vocês, ó, Isaac. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui jogando o notificador, não esquece de dar o like, se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Super beijo, gente. Mua! Gente, viram aí a mesinha, ó como é que ficou o bolo, que delícia, né? Nós vamos tomar um cafezinho. Ó aqui, minha mãe chegou em casa. Olha lá, minha mãe está aqui, né? Mãe, vai tomar um cafezinho com a gente? Vamos tomar um cafezinho com o bolo, que delícia. Ó que coisa boa. Olha aqui, meu pai. Oi. Está tudo bem? Olha lá, gente, viu que gracinha? Hoje ele está bonzinho, ó. Vou colocar a câmera aqui para vocês ficarem acompanhando com nós. Olha lá, Isabela. Oi, pessoal. Ó, gente, vocês viram que eu fiz esse bolo? Agora tem esse bolo aqui também, ó, que a minha amiga Luciana que fez e trouxe aqui, ó. E eu coloquei na mesa também, para os meus pais experimentarem, ó. Tá bom? Vou colocar o celular ali e gravar aqui para vocês, nós tomando o nosso cafezinho. Oi, meus amores. Gostaram de passar esse tempo junto com a gente? De um dia para o outro, hein? Vocês acompanhando aí. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, vem fazer parte da nossa família, comenta, curte, compartilha. Já foram lá no meu Instagram? Vai lá dar uma olhadinha para ver o que eu posso rolar diariamente, tá bom? Não se esquece, hein? Amigo que é amigo, se inscreve no canal, hein? Minha filha. Tchau, tchau. Tchau.